Olá, vendedor! Que bom que você veio! Eu sou o Roberto Folador e eu quero falar com você que não está satisfeito com os resultados de suas vendas, que não está satisfeito com o seu produto, com o que você está levando para o cliente, com a solução que você está levando para o cliente. Se caso você está totalmente satisfeito, esse vídeo definitivamente não é para você. É um momento de grande crise, é um momento de grande dificuldade, mas talvez você esteja pescando em lago errado. Estão colocando para você, diante de você, o lago errado, onde talvez existam mil vendedores, mil pescadores neste lago e existam somente 500 peixes para serem pescados. Esse que é a grande dificuldade. Então essa visão que eu quero trazer para você, para você enxergar mais adiante do seu mercado, ver onde você pode chegar, onde você pode pescar, onde existe um lago onde não está descoberto, onde poucas pessoas estão pescando nele. E eu quero apresentar para você um lago de 13 milhões de peixes, onde existem qualificados somente mil pescadores. E eu quero que você esteja pescando neste lago, não no lago aquele onde você está pescando 500 peixes disputando com mil pescadores. Então, para você conhecer esse lago, entra neste link próximo a este vídeo, logo abaixo, copie e cole no seu navegador e veja qual o lago neste momento de crise, neste momento de dificuldade, o lago abundante com 13 milhões de peixes a serem pescados ano e somente mil pescadores qualificados onde você pode ser um deles. Basta que você se identifique com este lago que eu estou lhe falando. Um grande abraço e nos vemos nesta pescaria. Um grande abraço.